É ano de Copa do Mundo de futsal e a seleção brasileira se prepara para as eliminatórias sul-americanas que acontecem a partir de sábado em Carlos Barbosa na Serra Gaúcha. Esta semana os 15 atletas do time estão fazendo exames médicos no laboratório de pesquisa do exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Porto Alegre. Hoje a seleção brasileira vem fazer alguns exames especificamente de composição corporal através de um método mais sofisticado que é o DEXA que a gente chama. Com esse exame a gente consegue ter o percentual de gordura dos atletas e também a quantidade de gordura no corpo e a ideia é que a partir desses dados sejam desenvolvidos trabalhos para que diminua essa quantidade de gordura uma vez que ela é um tecido que não está contribuindo para a performance dos atletas. Esses dados é que vão servir tanto para nós, para a produção científica de artigos, dissertações e teses e vai servir para a seleção então, para controlar melhor o treinamento. E um dos exames feitos pela seleção brasileira de futsal é esse, o VO2 máximo, que mede a capacidade cardiorrespiratória do atleta. Quem está muito interessado no resultado é o João, um dos preparadores físicos desse elenco. João, por que é importante saber do resultado? É muito importante porque nós temos um grupo heterogêneo com atletas em dois locais diferentes, uma parte no Brasil e uma parte na Europa, com momentos de performance diferentes. Então com esses dados a gente consegue programar os treinos e monitorá-los. Como é que foi esse teste da esteira? A gente sofre mesmo, muito cansativo, muito cansado agora. Eu como estou na Europa, a gente já vem de uma sequência de jogos muito cansativas, vários dervies, então uma final de campeonato recente e no meio de temporada também. A preparação para as eliminatórias vai ser curta, apenas quatro dias. O técnico Marquinhos, no comando do time desde 2017, fala do desafio de treinar os atletas. As equipes sul-americanas elas melhoram a cada ano, elas se estruturam mais, elas conseguem ter uma dinâmica de treinamento, de encontro muito maior do que nós temos. Então se por um lado nós temos um potencial técnico forte, por outro lado a gente às vezes treina menos do que os nossos adversários. E embora o Brasil siga liderando o ranking mundial, não tem clima de já ganhou nas eliminatórias. A gente sabe que essa chave não vai ser nada fácil, porque tem dois grandes times aí, que é a Colômbia e o Paraguai, que faz tempo que não ficam fora do mundial, então daí vai sair um, vai ficar fora. Então a gente sabe das dificuldades, mas a gente está numa grande cidade, está tendo o melhor aparato possível para a gente se preparar. Dez países vão participar das eliminatórias sul-americanas. As quatro melhores equipes garantem vaga na Copa do Mundo de Futsal, que acontece em setembro na Lituânia.